e realização os atletas cruzando os braços por causa de tudo que vem acontecendo pelas promessas não cumpridas pelos salários atrasados sem uma posição do presidente e da diretoria do Sérgio Santos Rodrigues neste momento de muita dificuldade e que vai caminhando a instituição Cruzeiro Esporte Clube pela manhã alguns atletas até foram por causa do departamento médico Wellington Nem o Flávio Volante o próprio Marcinho eles estiveram no CT pela manhã depois saíram ali por volta de meio dia meio dia e meia e o que é rotina porque o atleta precisa continuar o tratamento uma informação que a gente trouxe também e postamos nas nossas redes o Vanderlei Luxemburgo esteve pela manhã na toca da Raposa 2 o Santos até treinou na toca depois da derrota de ontem para o Atlético no Brasileiro e o Vanderlei então também compareceu quando a gente chegou lá na toca por volta de 3 3 e meia da tarde alguns funcionários já deixando o CT como o treinamento realmente não foi confirmado não teve aí os funcionários não precisaram ficar até o final do expediente então eles deixaram o CT e também o Juliano Beletti que é auxiliar técnico fixo do Cruzeiro então foi este o primeiro dia de greve dos atletas da toca da Raposa 2 a greve que foi também para o futebol sub-20 a categoria sub-20 do Cruzeiro e a greve pode se estender para o time feminino uma informação antecipada também pela Itatiaia as jogadoras pediram uma reunião para esta sexta-feira para amanhã de sexta para amanhã pela manhã com a coordenadora do futebol feminino a Bárbara Fonseca e na pauta esta primeira decisão se elas vão parar ou não o Fabrício Calazan informou há pouco tem jogo no domingo do campeonato mineiro feminino então talvez isso pese o Cruzeiro tá bem tá na liderança do campeonato estadual vem de vitória sobre o Atlético vitória importante e as jogadoras então estão pensando e vão conversar com a coordenadora com a Bárbara Fonseca depois disso vão decidir se elas se juntam aos jogadores do profissional e aos do time sub-20 ou se continuam mas ainda pedindo uma explicação ou uma solução para os atrasos pelo que eu apurei no feminino são duas folhas em atraso e tem alguns membros funcionários que estão desde o ano passado que estão até com cinco folhas vencidas então é uma preocupação em todo lado na instituição inteira colaboradores toca um toca dois escampestre barro preto a sede administrativa enfim todo mundo precisando dos salários e é o desafio que terá o presidente pra este momento pra resolver esta situação o mais rápido possível ele chegou na tarde de hoje voltando de Portugal alguns colegas estiveram no desembarque em Confins e ele disse vou falar amanhã vou falar amanhã e até em cima disso Léo Figueiredo Léo Figueiredo e amigos aqui da turma do bate bola uma informação que eu apurei é a seguinte pode acontecer na manhã desta sexta uma reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues com alguns empresários pra tentar uma solução realmente o Cruzeiro tem aí um processo pra se transformar em sociedade anônima do futebol o clube empresa e já tem um processo um estudo bem avançado mas algumas etapas ainda precisam ser cumpridas o torcedor vai se recordar que recentemente surgiu aquela hipótese quando o Pedro Lourenço fez aquele aporte que os salários quase ficaram em dia surgiu aquele assunto ah vai vir um adiantamento da XP investimentos pra honrar os compromissos mas não é simples assim de chegar a esse adiantamento claro que se a XP fizer esse adiantamento ela vai querer uma garantia a chance é gigante de conseguir vender o Cruzeiro como clube empresa sim é o que todos apontam mas não é um processo simples então colocaria essa grana agora e teria qual garantia? uma espécie de avalista por exemplo então os empresários devem conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues pra tentar essa solução e colocar no papel Léo precisa de quanto pra fechar o ano? pra próxima temporada o que que o Cruzeiro vai precisar? é um desejo do Vanderlei continuar mas tendo um orçamento que vai ser cumprido ó 5 milhões aqui pra pagar a folha inteira todo mês vai ter então isso deve ser colocado em pauta pra resolver a situação de uma vez ou então se não tiver essa ajuda o Cruzeiro vai sofrer nesta reta final de temporada de 2020 então vamos aguardar repita uma informação que pode acontecer realmente uma reunião na manhã desta sexta e dependendo depois disso o presidente pode se pronunciar ou emitir uma nota pra falar sobre a situação porque todos os atletas estão aguardando uma posição oficial do clube Léo Samuel Venâncio eu confesso que eu aguardo amanhã não só um pronunciamento do presidente do Cruzeiro mas acho que seria de bom tom que ele desse uma entrevista coletiva pra responder as perguntas dos jornalistas que são muitos questionamentos dos torcedores pra que ele explique a importância dessa ausência aqui num momento tão importante do Cruzeiro qual o grau de importância de estar em Portugal de palestrar em Portugal qual o benefício que isso trouxe pro Cruzeiro porque num numa das piores num dos piores momentos da história do clube com jogadores entrando em greve o presidente estava fora do país qual o benefício que isso trouxe pro clube seria boa uma explicação dele né é outra situação se ele vai trazer uma solução vamos acabar com a greve porque o dinheiro vai entrar aqui vai pagar tanto já conversei com os jogadores vou conversar com os jogadores então que o presidente se pronuncie que ele dê essa entrevista mas que ele traga soluções porque os problemas todos nós já sabemos ou então Alexandre Simões que ele traga a solução até de um afastamento dele ou que uma outra pessoa ele vai colocar junto com ele pra ajudar nesse processo o torcedor do Cruzeiro precisa de uma solução porque se o Sérgio amanhã se pronunciar pra trazer que a gestão passada arrebentou o Cruzeiro que eram muitas dívidas que ele não deu conta nós todos sabemos disso e ninguém critica o Sérgio pela gestão passada as críticas são por essa gestão que não conseguiu montar um bom time que não conseguiu colocar o Cruzeiro de volta na Série A e que não conseguiu pagar os salários então eu aguardo e com bons ouvidos sabe, aberto coração aberto pra uma explicação digna de o que valeu para o Cruzeiro o presidente estar ausente nesses momentos e qual a solução que ele traz pro clube pra acabar com a greve jogadores entrarem em campo e o Cruzeiro pelo menos terminar de forma digna a Série B do Campeonato Brasileiro Pois é, exatamente um abraço Samuel a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte o único serviço obrigatório que a gente tem no Brasil é o alistamento militar né então ser presidente do Cruzeiro não é obrigação é pra quem quer e o Sérgio quis inclusive antecipou uma eleição quis muito porque o Conselho queria ficar e passar pra ele no início de 2021 e a questão dos seis pontos perdidos na FIFA na última edição da Série B tem relação direta com isso olha eu acho que fundamental para o Cruzeiro é que o Cruzeiro fosse passado a limpo não em relação ao que aconteceu e o que acontece no Cruzeiro acontece há muito tempo esse aparelhamento do Conselho Deliberativo o uso do clube pra fim político pra fim pessoal isso não é uma coisa recente tá isso aí que foi feito na gestão Wagner Pires de Sá e Itaí Machado isso aí é uma prática no Cruzeiro que já vem de muito tempo eu acho que o que o Cruzeiro precisava nesse momento com urgência tá é mostrar o valor que precisa pra tentar colocar o clube numa situação um pouco confortável olha nós temos tanto de dívida urgente que precisa pagar semana que vem são trezentos quatrocentos milhões olha a partir de de maio de dois mil e vinte e dois nós vamos ter uma folha extra com os acordos que foram feitos com os jogadores que jogaram pra frente de tantos milhões por mês entendeu o que o Cruzeiro precisa é disso porque que está quebrado a gente sabe que a situação financeira era muito difícil a gente também sabe agora existe um outro aspecto que é o mais importante que é a questão da relação de dar liga a gestão com o clube com os funcionários e o Sérgio e as pessoas da confiança dele não deram liga com os funcionários do Cruzeiro com o futebol não aconteceu então o que o Cruzeiro precisa nesse momento é de encontrar uma saída urgente porque já vai pro terceiro ano na série B do campeonato brasileiro e isso vai ser em dois mil e vinte e dois e se não tiver uma ruptura do processo que a gente vem acompanhando vai interar quatro, cinco isso se não cair pra série C pra série D porque pode acontecer porque o nosso Wellington Campos está de prontidão sempre em contato com o STJD trouxemos essa informação ontem o Cruzeiro pode ser denunciado por esse atraso de salários podendo correr o risco de perder pontos na série B aí o cenário seria pior ainda o Cruzeiro correr o risco de cair pra uma série C porque ia perder pontos porque está com os salários atrasados e não tem como esconder isso os jogadores estão de greve por isso os jogadores estão em greve perdão que amanhã o presidente do Cruzeiro dê uma entrevista coletiva responda as perguntas não se furte e de forma transparente coloque o que vai ser do Cruzeiro daqui pra frente se ele inclusive vai dar conta de fazer isso ou se terá de ser outra pessoa corpos da cabeça amamos o Cruzeiro é o que quer do Cruzeiro daqui pra frente